Olá, queridos estudantes! Bem-vindos para a nossa aula de orientação. Olha só, que peninha! Estamos quase no final da nossa trilha. Trilha 1, não é verdade? Alimentação saudável e sustentável, do solo à mesa. Gente, essas são as últimas orientações das aulas da unidade 3. E já passando o pontapé lá na frente para a unidade 4 e o final da nossa trilha para a nossa culminância, não é verdade? Quando chegarmos na unidade 4, nós vamos fazer orientações de como será, orientações sugestivas de como será a nossa culminância, ok? Porém, lá na frente, unidade 4. Nós estamos encerrando aqui a unidade 3, as aulas à distância, ao qual a 97 até a 104. Eu sou o professor Hélio e estou aí junto com vocês nessa trilha. Vamos lá trilhar os caminhos do conhecimento, olha aí. Quem preparou essas aulas? Olha, é a aula da 97 até a 104, ok? Quem preparou foi o professor Alexandre, mas o professor Hélio está aqui gravando, certo? Então vamos lá. Aula 97, gente, as orientações. Saúde e alimentar. A alimentação adequada e saudável pode ser simples, tá? Não pode ser porque está comendo muito, está comendo bem, não. Ela pode ser saborosa, cultural, de acordo com a região e socialmente apropriada e também possível de ser sustentada com um estilo de vida. Olha que legal, associar o consumo com a preservação do nosso habitat. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, uma publicação do Ministério da Saúde, existe quatro classificações importantes. Alimentos in natura ou minimamente processados, é o descascar, tá? O ideal, olha aqui, gente, vem aqui comigo. Aí nesse sentido, é a gente descascar os alimentos, é o ideal. Não você desembalar, tirar os plásticos. O que é isso? É os biscoitos, etc. Claro que a gente não vamos deixar de consumir, né, os alimentos processados, embalados, mas coloque priorização para os alimentos que é descascável, in natura, tá bom? Voltando lá, olha aí. Nessa perspectiva, ok? Ó, ingredientes culinários, gente, tão bom, né? Você tem uma receita, nós tivemos uma aula com isso também. Alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Agora, a 97. Vamos para a nossa atividade, ó. Aponte sugestões para termos boa saúde alimentar sem afetar o planeta, tá? Então vocês vão apontar algumas sugestões, coloque 5, 6, 7, 8. Faça uma relação de exemplos conhecidos aí, né, que vocês conhecem. Faça uma relação de ações conhecidas, como deveria ser feito. Faça uma relação de práticas que são adotadas na sua casa. Ó, as práticas que estão na aula, será que vai ao encontro daquelas que eu tenho em casa? Ou a gente... Por que será que a gente se alimenta mal, etc. Faça uma relação de suas próprias sugestões. Ponto aí. Fez a lista de suas sugestões? Aí, coloque ela como se fosse uma... Orienta, olha gente, eu sugesto nisso aqui pra vocês, etc. Crie uma apresentação para o seu trabalho. Use a criatividade, tá? Pode ser um slide, um vídeo, um som, etc. Aqui uns links, né, como sugestão. Próximo passo, olha aí. Aula 98. Gente, dentro da alimentação, você sabe, para ser saudável, a gente tem que evitar... Existem algumas pragas, né, algumas... Nas hortaliças. Por exemplo, olha só. Vou contar um fato bem interessante. Estava o professor Hélio lá na... Eu cultivo lá em casa alguns alimentos, in natura. Tenho cebolinha, couve, cheiro... Aquela cebolinha de palha, coentro, salsinha, eu tenho alface. Eu comprei uns pés de couve, bem, né, assim, mais ou menos, uma chave, um copinho, passei pro vaso. Estava até grande, assim, mais ou menos, um palmo. Aí, no outro dia, quando eu voltei, amanheceu o dia, cadê o couve? Estava assaltado. Digo, meu Deus, o que aconteceu? Aí, eu procurando quem fez aquilo, o grilo. Olha só, gente. Um grilo que apareceu lá no meu quintal. Escondido, esperou dormir. Olha só a esperteza. Esperou o professor Hélio dormir e torou meu pé de couve. O professor Hélio ficou sem. Isso são chamadas as pragas, tá? Ou seja, eles precisam sobreviver. Mas, pegou o meu alimento. Existem algumas situações. Vamos ver, olha aí. Olha só. Gente, ó. Existem várias pragas, né? Ó, coxonilhas. Ela aparece quando... Na adubação, as folhas. Pugões, aquele branquinho, tá? Ele suga, olha só. Suga a planta. Lesmas e caracóis. Então, tá aí, ó. Transmissor até de algumas doenças. Largatas, ó. Largatas, ó. De todos os tipos, tá? Formigas também, ó. Um período, né? Que elas... Elas precisam sobreviver mais. Infelizmente, pega a sua planta, tá? Ó, nematóides. São vermes. Microscópios que a gente não enxerga. Fungos, bactérias. Aqui o professor, ele coloca o grilo. Olha só o grilo. Ele pegou meu couve, tá bom? Então, olha só, gente. Então, várias pragas, né? Pra vocês conhecerem. Inclusive, vocês até... São aptos, né? Nesse sentido. Aí, a atividade é... Aponte sugestões para combater essas pragas. Hortali sem o uso de agrotóxicos, tá bom? Faça uma relação de exemplos conhecidos. Faça uma relação de ações que você conhece, que deveriam ser feitas, tá? Mas, às vezes, não é. Faça uma relação de pratos que são adotados na sua casa. Tá aí, ó. O que conhece, que às vezes deveria ser feito, não faz, e na sua casa. E cria uma apresentação. Há um link de sugestões aqui. Olha só, gente. Eu vou dar uma sugestão. Isso é bem prático, né? Pra aí, pra vocês já conhecem bem. Mas, ó. Eu tenho roças do deserto, aí me ensinaram assim. Um punhado, né? De detergente neutro. Um punhado de vinagre. Álcool. Põe na água lá e... À noite, não no sol, tá? Vou rifar nas folhas. Aí evita coxinilha, pulgões, etc. Bem interessante. É bem natural, tá? Não agrede muito, né? O meu ambiente. Então, nessa perspectiva. Olha só, coisa simples. E o que você usa aí? Então, faz essa lista. Vocês podem ponderar. Inclusive, essas aulas aí, da 97 a 104. Vocês podem montar só um slide, se quiserem, tá? Nessa perspectiva. Faça um cartaz também. Às vezes não tem internet, não tem equipamento tecnológico. Passa uma na cartolina ou em papelão e etc. Aí pontua, ó. Sugestões e etc. E as pessoas, inclusive quem não conhece, vai e olha. Aquele estudante lá. Colocou sugestões que eu não sabia. Que legal isso, né? Você contribuindo para a manutenção do sistema, né? Vamos lá? Olha aí. A próxima é a 99, ó. Horta orgânica em casa. E eu acabei de falar que eu tenho a minha, tá? Em vasos, em... Às vezes eu faço até em pneu, bacia, etc. Essas hortas orgânicas em casa podem trazer muitos benefícios como alimentos frescos, sem fertilizantes, os agrotóxicos, né? Químicos e produzidos por você. E eu, olha só, gente, vocês produzem. E pensando nisso, sugerimos uma criteriosa pesquisa na internet, nos livros, para enriquecer de dicas, né? De como fazer horta orgânica. Então, assim, destaques, né? Os benefícios, o que seria bom, como seria, olha aqui, ó. Então, às vezes você pode colocar. Inclusive, tem pessoas que vivem em prédios, elas produzem, né? E tem horta orgânica em casa, assim, no sentido até coletiva. Na praça, as pessoas produzem, é uma ideia, tá? Ó, o que que vocês colocam nessa aula, na prática? Aponte sugestões para montagem de uma horta orgânica, ó. Faça uma relação de exemplos conhecidos. Faça uma relação das ações que devem ser feitas para montá-la. E crie uma apresentação do seu trabalho. Então, assim, ó, nessa relação que vocês vão pontuar, coloca aí, ó, vocês podem usar restos de bacias, né? Desde que elas estejam, de madeira pode ser feita, vocês podem colocar sugestões, tá? De balde, pode ser feita de pneus, olha só, de pet também, lá em casa eu tenho uma salsinha na pet. Bem legal, ó. Essa ligação, eu tenho um elo, particularmente, com a natureza. Não tenho muita coisa, claro que eu não vou conseguir abarcar, porque eu tenho outros compromissos, inclusive esse aqui com vocês, né? Mas, na medida possível, eu tenho as minhas práticas lá, ok? Então, apontue, ó, gente. É fácil fazer uma horta orgânica familiar. Ó, vamos além, fazer uma horta orgânica coletiva. Que tal ali no solo da escola ou na praça fazer uma horta? Faz um comum acordo, todo mundo vai preservar, vai cuidar. Quando estiver produzindo, vai pegar uma quantidade certa, etc. Isso é socialmente, né? É um pensamento social, olha só. Vamos lá para a próxima aula, Lenho? Aula 100, galera, ó. Separar resíduos, olha só. A importância da separação correta dos diferentes tipos de resíduos. Inclusive, vocês vão ter uma eletiva sobre a compostagem. Olha só, gente. Vocês vão aprender isso, né? Separar os resíduos, as frutas, alimento, etc. Para fazer adubo, né? A separação dos resíduos de forma correta faz toda a diferença e preservação do meio ambiente. Pois ela evita que muitos materiais recicláveis acabem em terrenos, em aterros e lixões, na verdade. Então, está aí. Ó, corrigir o pH, né? Quando ele está abaixo de 6, ele é ácido, né? Mas aí está entre o 6 e o 8, ele é neutro. E quando ele está 9 até o 12, é alcalino. Então, a escala, né, do pH. Imaginem vocês, olha só, galera. Uma ideia bem legal. Vocês podem até pesquisar sobre o pH do solo, né, da água. Gente, como é que a gente mede? E aí, vamos aprender, pesquisar lá na internet, faz isso, é legal. É um conhecimento a mais e não vai desgastar você, não. Ou seja, vai aguçar mais o seu cérebro, né, para a inteligência. Então, assim, como falei, ó, vocês terão uma eletiva, né, questão de compostagem, olha só, interessante. Ciências da natureza, vamos produzir isso aí para vocês. Como produzir uma composteira natural, né, olha só, caseira. Vamos lá, continuando ali. E a atividade dessa aula, sem? Aponte sugestões para separar resíduos e como corrigir o pH das piscinas, ó. Claro que não tem piscina, né, vocês podem usar, utilizar a água aí do rio. Façam a relação de exemplos, tá? Façam a relação de ações conhecidas. Façam a relação de práticas que já foram adotadas e criem a sua apresentação. Bem interessante. Todas as atividades é voltada para isso, tá? Aula 101. Porceiros e agricultura. Gente, infelizmente, no âmbito da nossa trilha, nós... Felizmente, é bom falar sobre isso, né? A busca legítima pelo pedaço de chão é uma luta antiga, tá? É, sangrenta, às vezes, no meio agrário brasileiro. Porceiros são as famílias que ocupam pedaço de terra e passam a viver e trabalhar nesse chão, como o mesmo deles, né? Eles ocupam o trabalho, cultivam a terra, dando oportunidade de trabalho. Olha o lado positivo aqui, ó. Centenas de outras famílias, alimentam e acolhendo cada vez mais pessoas. Então, é o lado bom, né? Dos porceiros. Assista o vídeo, né? Nesse link, ó. E deixe seu comentário sobre o tema porceiro. Segundo a resposta deles, em questão, ó. O que são porceiros? Porceiros beneficiam as terras que ocupam? Qual a sua opinião sobre esse conflito de porceiros, né? É um tema, gente, pra gente analisar, tá? Bem legal, interessante. E foi inserido na nossa trilha. Porque a gente se alimenta e os porceiros produzem, olha só. É o lado positivo que o professor coloca. A aula 102. E grileiros, diante da agricultura. Então, no cenário da agricultura, qual a relação, né? Eles são aqueles que reivindicam o direito de posse, tá? E também direito de vender, tem de vista a sua valorização imobiliária e região onde se localiza. Essa é uma prática considerada crime dentro da lei, visto que os contratos de propriedade são fraudados a alguns momentos, tá? O termo grileiro vem justamente desta prática de falsificar documento de terra, colocando papéis em caixas com grilos, para, enfim, terem um aspecto envelhecido e servir como provas de propriedade perante o juiz. Então, gente, então vocês vão ver. Ó, do outro lado nós vimos sobre os porceiros. Tem diferença, tá? E os grileiros. A questão já gerou centenas de conflitos, né? No Norte, no Brasil todo. Já se tornou tema, né? De filmes, novelas, campanha, etc. Tendo candidatos favoráveis, outros não, etc. Então, a questão, assista o vídeo aqui nesse link. Cujo tema é a canção do Saga do Amazônia de Vital Farias. E deixe seu comentário sobre o tema é grileiros, de acordo com as respostas. O que são grileiros? Eles beneficiam a terra? Beneficiam ou não? Qual a sua opinião contra eles? Quanto a eles, tá? Então, assim, veja esse vídeo, é uma canção. Faça essa reflexão e coloque a sua opinião, tá? É muito importante. Há 103, garimpeiros e agricultura. Esse é um tema atual, tá? Eles são homens que extraem minérios, especialmente o ouro, de forma artesanal e por indivíduos, né? Naturalmente. Alguns impactos causados pelo garimpo, assoreamento dos rios, desmatamento, poluição no solo, contaminação, etc. E, às vezes, o mercúrio, né? É um metal pesado, altamente tóxico, utilizado em garimpar a formação, né? Da questão do ouro. Após a extração, a água, os resíduos nela presentes são despejados. E como não sai a água, né? Esse mercúrio. Como tirar da água? Eu tirei o ouro, no exemplo, né? Como tirar? Lembre-se que não estamos condenando nada. Estamos só fazendo uma análise, ok? A relação de garimpeiros com a agricultura. Então, assim, a atividade é... Veja, né? Leia esse texto aqui sobre o garimpeiro. Depois da pesquisa, vocês falam sobre a sua opinião formada, né? Vocês vão pesquisar mais. Construam a sua opinião sobre o tema. E depois apresentem o seu trabalho com a imagem, reforçando o seu ponto de vista, tá? Ó, como segunda opção, façam um resumo do texto no seu diário de bordo. Então, vocês podem fazer duas opções de atividade aqui. Tudo sobre o garimpo e a agricultura, né? Os pontos positivos, negativos. O que é o garimpo? Tá bom? Ó, agora tem também a aula última, né? Dessa unidade 3, é os conflitos agrários, tá? Vocês sabem que existem, né? Nessa perspectiva. Inclusive, por causa dos porceiros e por causa dos grileiros. São gerados pela disputa de posse de terras rurais. Esses conflitos ocorrem entre pessoas físicas, jurídicas, né? Nessa perspectiva. Rurais, trabalhadores. Estão dentro. Existem programas, né? Para assentamento deles. O modelo produtivo do agronegócio, baseado em monocultura e nas grandes propriedades de terra, aumentou o número de trabalhadores rurais desempregados. Então, tá aí. E também existe processo de concentração de terra, concentração de terra, gerando diversos conflitos violentos no campo. Então, essa análise dessa aula é sobre os conflitos agrários. Que benefícios, né? Que ele traz para a questão da vida saudável, para a agricultura. Quais os malefícios, né? Que pode prejudicar nossa vida. Queira ou não queira, o trabalho deles aqui, essa ação, afeta lá, inclusive na cidade, no meio urbano, no âmbito da alimentação. nessa perspectiva. A atividade é pesquisa sobre os motivos, né? Quais os motivos dos conflitos agrários? Examine o ponto de vista de cada um dos dois envolvidos. Se um está certo, se um está errado, etc. Vocês vão ver esse link aqui. Assistir. E vão analisar. Apresente cada ponto de vista a sua conclusão, o seu julgamento, tá? Independente de quem seja a culpa, apresente sugestões para que acabem ou diminuem os conflitos. Monte seu trabalho em forma de apresentação com recursos, de acesso. Essas são as referências que vocês podem utilizar, tá? Aqui, ó, referências. E, como diz um bom professor, né? Bom trabalho para vocês. Então, aí está, gente, as nossas orientações. Alguns temas em volta, né? Alguns temas que vão ser polêmicos, tá? Conflitos agrários, grileiros, poceira, etc. Mas é uma base para a gente analisar. Queira ou não queira, em algum momento da nossa vida nós vamos discutir sobre esse tema. Vocês, às vezes, vão até se envolver em alguma situação parecida, né? Então, vocês já vão ter, né? Alguma resposta para dar. Interessante. E isso, como um todo, tem a ver com a nossa vida saudável, a nossa alimentação. Porque eles estão lá querendo produzir, certo? De alguma maneira. Querendo gerar alguma situação, renda ou alimentação. E nós aqui, que compramos esse alimento lá, estamos esperando vir um alimento de forma saudável, sem resíduos, de preferência, etc. Tá bom? Então, daqui para frente, a gente vai partir para a unidade 4, que é o final da nossa trilha, alimentação saudável e sustentável, do solo à mesa. Olha só, lá do solo, né? Então, dois modos, o 6 e o 7 na unidade 4. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí